E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui continuar com a nossa série de Rumo à Lenda Bom, eu quero falar que hoje é quarta-feira Eu gravei um vídeo hoje, no caso na quarta-feira, né? Gravei no mapa futuro, no modo CM, só que deu errado, então eu não vou postar ele não Quem tava lá no modo, no futuro, no modo CM, foi mal aí, tá? Porque o vídeo ficou... minha voz ficou pulando muito Eu vou ter que entrar em mapa pequeno, mapa pequeno mesmo Não voltou os kits, né? Brincadeira, dois dias já Fazer o que, né? Missão, eu já fiz, galera Então vamos só jogar uma batalhinha mesmo, minha experiência é morte CM, não sei, não sei o que eu vou jogar Talvez capture de bandeira, eu vou entrar numa aqui e já já eu volto aí Bom, galera, eu entrei aqui no mapa ano 2042, tomara que não trave muito O jogo que se travar, eu sei que a voz vai ficar ruim também Bom, vamos lá SME, né? Meu time tá ganhando Deixa eu ver se eu faço alguns kills aqui Se o time deixar algum pra mim Beleza, o primeiro já foi Opa Mais um É, esse travamento aí que é ruim, né? É, ser ruim é difícil Mas vamos lá Beleza, já mataram Vai acabar rapidinho esse aqui, né? Pelo jeito Tomou mais um Vou correr, tá? Mais um Tomou de novo Tem uma mina aí, se você não cai nela, você é um mito Acho que você caiu na mina Mais um aqui Que isso, cara? Que isso? Levei mais um Eita Recua, recua, recua Olha o cara atirando de cima lá mesmo Pera aí Beleza Eu matei oito Morri uma vez Eu morri uma vez Salve a coisa Batata assassina Loucor Salve aí O que? Fica esperto aí, hein? Opa Ah, já mataram Vamos lá, então Deixa eu acelerar o jogo O que? Como assim, velho? O cara teve ângulo pra mim aqui Segura esse ângulo aí, então Moleu? Vamos lá Vamos lá, loucor Mina aí, amigão Não vai ver, né? Opa Passou dela ainda Morreu ali Amigão Será que você cai na mina ainda? Aqui, ela tá aqui, ó Pode vir aqui Eu não ligo, não Nossa Aticei a fera Não tem ninguém aqui, não Não, não, não Ah, me viu Vai matar Mais um tiro no chão E me mata No chão? Atira no chão Que você mata Nossa É só ele tirar no chão ali, ó Mas tá bom Meu time vai ganhar já, velho Salve aí a coisa Eu vou ficar pra mais uma aqui, galera Olha o batata assassino, ó Toma essa aí, batata Vai dormir Deixa eu andar pra cá Vou ficar mais uma aqui Que acabou muito rápido Não gostei, não Acabou muito rápido DP foi boa Vamos esbarrar dois Deixa que eu pego esses aí, velho Já foi Mais dois kills acaba Aqui Tá Vamos continuar Salve loucor Loucor Ou loucor Não sei Batata assassino Salve E a coisa Eu não tô fazendo nada Dimensão É pegar destruição dupla Mas não sei se vai dar pra fazer aqui, não Até porque eu já peguei o prêmio da minha, né Vamos ver aqui Beleza Continuou Muita gente Então tá de boa Vamos lá tentar vencer de novo Podia cair gold, né Goldzinha Ninguém aqui Deixa eu acelerar pra cá Tomou, dormiu Alguém? O time tá cheio Não tô encontrando ninguém Eu vi você, amigão Não vai dar, não Ei, Batata Você tá bom? Ah, não vai atirar, não? Tá bom, Batata Eu não atiro no C, não Não ligo, não Só que você não pode ficar na frente dos meus tiros, né Nossa, quatro contra um Covardia Sai daí, Batata Matei dois Nossa Peguei Acertei Acertei só o cara Vê como eu sou o mito Que isso, velho Nossa, como eu não levei esse cara Eu tô segurando quatro aqui só, né Só tem quatro ali Olha o Batata Tá me protegendo Minha Batata Você é o bicho Só que você tem que vir Você tem que atirar Oi Eu sou seu amigo Mas na batalha assim Você pode atirar Que eu não ligo, não Nossa, vai tomar só um, louco É Espera ele virar a cara Ou não, né Eu acho que ele vai vir Não doido, hein Nossa Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Tá me marcando esse cara de pau É, eu acho que o meu time vai perder, hein Do jeito que tá Esquece o mamute Vamos matar os pequenos Se tem um cara grande no time deles Mira nos pequenos Deixa o grande pra lá Deixa ele matar lá Porque se Cinco do meu time matar um Até o grande matar cinco Já demorou um bom tempo, né O Batata foi mal ainda Mas não vai dar não Beleza Putz Vamos ver Pode atirar a Batata Pode atirar, não tem problema não Vai daqui, Isa Você errou Agora vai tomar Porque você tá sem um tiro Errou pra cá, ó Só de zoeira, valeu Pera aí Batata Que esperto em Batata Vou pegar o outro lá Beleza Blindagem Boa time Vamos lá Batata Vamos te matar, Batata Vai daqui Sai daqui Mais um É, eu tô tentando aqui Segurar o time Mas eu acho que não vai dar não Mas vamos tentando Mais um Mais dois Sabia Nossa, errei, velho Nossa, nossa Ah, não gostei Deslike Eu vou morrer primeiro Quer ver Ó, ó, ó Ah, matou 29 a 41 Acho Não sei Vamos ver Talvez dê É, até que tá 30 a 42 Ele tá tão Né O que? Pô, achei que eu tinha Entrugado a destruição Beleza Vamos lá O que que é esse cara Que é o Batata? E aí, Batata E sim, agora sim É nóis Agora você tem que matar mesmo Pera aí Opa Beleza Double kill, Batata Ó Ah, um só Tá bom Ó, o time tá recuperando Daqui a pouco abaixa pra 10 A diferença Ele vai subir bem ali E eu vou passar ali agora Hum É, eu tiro no ponto futuro Espera aparecer dois Mata um Achei que ia dar pra matar os dois Pega ele, Batata Pega Nossa É a coisa Tá levando É a coisa, acho que é Tá levando o time deles Olha lá 24 barra 2 E aí, pessoal Como é que vocês estão? Vamos morrer Vamos morrer Ah Pô, seguro três ali O time tem que ajudar Mas tá bom Nossa Tô tudo drogado Ferrou Ferrou muito E eu drogo A destruição E ela não vem É sempre assim Pega Não precisa atacar ele Porque ele é grande Vai demorar a morrer E vai dar tempo Do time inimigo todo Se preparar Esquece ele Foge dele Melhor fugir do que encarar Double kill Double kill Isso mesmo Foi triple Ali em cima Tem um cara Lá em cima Será que dá? Não, dá não Deixa eu acelerar E pega esse isa Tchau 65 45 Que eu acho que não vai dar Não, mas Vamos tentar apertar Um pouquinho Joco isso aí de novo Salvei a coisa Tô gravando sim, mano É nóis Coisa Você não cansa, né? Guilherme Drogo vida Drogo Drogo Sou drogo E vacilão Deixa eu fugir aqui Mas por que você vai esconder? Entendendo Pedro govita Você não escondeu, né? Valeu, falou Deixa eu dar uma acelerada Eu acho que não vai dar Tomei dano Isso mesmo? Olha aquele elemento Opa Ó, toma a nossa base Nossa, vou tomar só um É Eu não vi que era inimigo não Sério mesmo Achei que era amigo A nossa base é aqui Quer dizer, né? Eu não tô na base deles, velho Eu tô viajando Quem tá na nossa base É aquele cara lá, ó Que morreu já É o coisa Domei, valeu Eita Calma Você tá nervoso? Nervoso à toa? Eu vou aí te pegar Vou ficar bem manso Bem manso Ah, já mataram Tá bom É, eu acho que Não vai dar não Só não vem por causa da mina Valeu? Só mais um Você morre Eu tô ligado Deixa mais uma mina ali Valeu Primeiro o cara Viu que eu tô aqui E vai atirar em mim Sabia Vai tomar só um Você tá ligado, né? Opa Pega o Isda primeiro Agora vamos pros outros Tá em especial aí Vai drogar Olha o amigo É nóis do cor Nossa Quase morri aqui Pega o Isda Eita Vamos lá, tio Vamos lá O cara de camper ali Que tá atrapalhando Como é que mata a camper? Viu? Pois, olha a mina aí Boa, time É, acho que fomos bem Não fomos tão mal Senão 90, 70 Levei mais um 75 Vai que dá, hein Ó Mais um 77 Ó Ó Crescendo os bichos Mais dois 80 A 91 92 É, fizeram mais um Mas tá bom O que que é isso aqui? Amigo? Se for amigo, valeu Né, amigo? Não, acho que não Ah, errei o tiro É, vão ganhar Mas chegamos perto, hein? Fora batata Batou mais um Levei outro É, falta dois só pra eles Mas foi bom Foi bom, galera Salvei Damage green Batata assassina A coisa A coisa Sabe aí Se eu não falei Alguém foi mal Se pediu no chat Eu não li também Foi mal aí Eu não vi mesmo Que cara ali que tá matando Todo mundo Ih, vai matar o batata E vai ganhar Boa Boa time Esperta aí Batata Só mais um batata Boa, garoto Tá bom 186 Jogamos bem 40 barra 8 Caramba Salve batata Louco Damage Coisa Mais alguém Acho que não Se eu esqueci alguém aí Foi mal Vamos sair Que bom, galera O vídeo foi esse Fomos bem Fomos bem O time lutou ali Quase, deu Parabéns ao coisa Também que jogou muito A coisa, né Aqui, ó Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente tá esperando O bug sair Estou gravando numa quarta-feira Ok Estou esperando O bug sair Pra ver que kit que vai vir, né Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí